Eu quis amar, mas tive medo Eu quis salvar meu coração Mas só o amor sabe o segredo Medo pode matar esse coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada E nunca fiz coisa Tão certa, entre pra escola do Bernal A minha casa, minha oferta Abre todas as portas do coração Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber, camarada Água de beber, água de beber Água de beber, água de beber, água de beber Água de beber, água de beber Água de beber Água de beber Água de beber, água de beber 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 Água de beber, camarada Água de beber Água de beber, camarada Acqua de beber, acqua de beber, hum, calma-ra Amém